Oi galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like e vamos pro meu vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Dano Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal